Fala galera! Como eu prometi, eu estou descendo aqui na barragem de Três Marias, Minas Gerais, aqui na represa do Rio São Francisco. É isso aí galera, vou agradecer vocês aqui no início do vídeo, pelos likes, o compartilhamento, os comentários no outro vídeo, e eu estou aqui trabalhando em Minas, e nas oportunidades, fazendo meus vídeos, jogando aí para vocês, gostando muito de conhecer. Bom, eu queria mesmo ir na usina, mas não tem como, a usina fica ali, é onde faz a queda d'água, só que é acesso restrito, não tem como chegar lá na barragem de barragem não, mas vai deixar muito like aí galera, muito like mesmo, muitos comentários, que eu vou fazer a filmagem com drone tá, deixar prometido aí, se esse vídeo atingiu a média aí de 5 mil visualizações, eu vou vir e vou fazer a filmagem do drone, que eu quero mostrar a barragem, aonde o Rio São Francisco é barrado aqui em Três Marias, e toca as turbinas né, os geradores aí de energia para toda a região de Minas e do Brasil também, que eu não sei aí, essa parte da onde que essa energia vai, isso aí ó, vou virar para cá, ó tá aí o rio todinho, vou trocar de câmera e mostrar para vocês aí o rio, aí galera, o rio é imenso, ele é grande, ali ó, onde que tá aqueles carros, é isso aqui, chama de praia tá, praia de água doce, e a galera vem para cá, final de semana, né, nos feriados, qualquer dia, curtir aqui o calor de Três Marias, né, no rio, na praia de água doce, ó, e tá, tá seco, tá galera, o nível tá baixo, onde que eu tô passando aqui, também é água, ó, é por isso que quando a gente vai pescar, engancha, dá uma quantidade de pedra aqui ó, muita pedra, por isso que engancha os anzóides, o rio tá baixo o nível aqui, apesar de muita chuva por esses tempos, e eu vou lá, e eu vou lá no rio, vou lá, tocar na água, que é um dos rios bem famosos, é, já falei no outro vídeo que eu postei, e foi mencionado na música aí, já passou na novela, não sei quem me lembra aí, já passou em novela aí, em canais de televisão, e ele, corta uma boa parte, aí, dos estados do Brasil, uma boa parte aí, tá aqui ó, nossa, um orgulho aqui, viu, uma coisa linda, ó, e pelo vento ele tá dando onda, dá onda, aí, depois fala que é só o mar de sal que dá onda, não, o rio também dá, ó, olha, lindo, tá tocando aqui na água, ó, contemplar a natureza, é muito bom, e tá aí galera, comprometido pra vocês, galera, logo lá no início do canal, muito tempo atrás, eu fiz uma postagem, sobre uma planta com título, planta que move sozinha, o tempo passou, o meu canal evoluiu, e agora nas minhas andanças por aqui, eu encontrei ela de novo, em outro local, e eu acho muito engraçado galera, porque ela mexe sozinha mesmo, e eu quero mostrar pra vocês aqui de novo, já que agora o canal tá maior, tem mais inscritos, monetizado, se alguém, se a visualização aumenta, e se alguém pode me informar o nome dessa planta, que até hoje eu não sei, tá aqui a plantinha que é do meu lado aqui, ó, e eu vou ver se eu consigo filmar aqui, eu e ela, ó, parece que tá abertinha, e agora eu vou bater aqui nela, que vocês vão ver o que que vai acontecer, aí galera, viu, é a natureza galera, é muito impressionante, ela fecha todinha, vou mudar a câmera que eu vou focar só nela, pra vocês verem como que é a reage, quando a gente toca na, no pé dela, no caule dela, eu vou pedir pra você, aquele like de sempre, pra fortalecer aí o canal, compartilha esse vídeo, pra mais gente poder ver, e pra ver quem fala o nome dessa planta, o nome aí popular, o nome científico, e por que que ela faz isso, e se inscreva no canal, se não for inscrito, né, fazer parte aqui da família Recimário, você pode observar, vou até dar um zoom, pra ficar até melhor, deixa eu ver, isso, ficou top aqui, ó, agora eu vou encostar nela, ó, vou dar um toquezinho aqui nela, agora observa, ó, veja, viu, vou aqui com a minha mão, ela tem espinho, tá, tem que ter cuidado, veja, ó, tá aberta, agora, ó, fechando, fechou completamente, ó, e tem bastante aqui, ó, só que passar entre elas não tem como, que é de espinheira, e tem fruta também, tá, tá aqui, ó, a fruta dela, ó, ela dá um, dá uma semente, não se come, acredito que não, é muito murchinho, mas dá semente, deixe nos comentários, vocês sabem o nome dessa planta, porque eu já fiz aqui no canal o vídeo, vou até mostrar um trecho dele aqui, logo no início, quando eu estava começando o canal no YouTube, é, e até hoje eu não sei, então, se vocês souberem, deixem aí nos comentários, e eu vou ficando por aqui, com a imagem dessas plantas aqui, e espero vocês no próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau!